Amigos, acabou de sair o pet novo que chega hoje no Idrift, se eu não me engano. E nele tem nerfs e itens a peixe como a Coroa e a Mejai, que todo mundo já esperava. Mas tem um nerf que provavelmente vai matar a Janna. Se você gostava de jogar com essa boneca, eu sinto muito, mas ela acabou de falecer. Vou comentar a mudança da Janna primeiro. A velocidade de movimento do Zephyr caiu em 5% em todos os níveis, que é o W da Janna, que pega em aliados. Tudo bem. Só que o escalonamento de AP do escudo foi de 60% para 45%. Antes do rework, o escalonamento de AP do escudo da Janna era 80%. Eles mudaram para 60% com o rework e agora está em 45%. Então, um escudo que era um escudo em uma pessoa, que o valor base era 280, ou era 260, mais 80%, hoje em dia mudou para 140, mais 45% em duas pessoas. Resumindo, tá? A mesma coisa, só que pior. Antes, o escudo era literalmente o dobro do atual, porque o escalonamento atual vai ser 45% ali, tá? Foi de 60% para 45%. Então, antes era 80%, então antes era o dobro do escudo, base e scale no aliado, agora é metade na Janna e no aliado. Ou seja, ficou bem pior, porque agora a Janna vai ter um Pio muito reduzido. E a Move Speed também foi muito reduzida. Então, além dela não ter mais dano, agora ela não tem mais Pio. Ela vai ter um dos menores escudos do jogo. Ela só vai ter um escudo maior que o da Sona, se eu não me engano. Porque a Sona, ela deu um escudo em área com um cooldown de 1 segundo. Então, isso daqui muito provavelmente vai matar a Janna. Ou vai fazer ela ser uma campanha que vai virar uma Bíblia totalmente igual a Lulu. Uma Bíblia totalmente de 0 AP, porque... é. Enfim, além disso, pessoal, lembrando que eu estou usando o canal do Showzy como fonte. Se você quiser conferir o Showzy, ele vai me dar vários vídeos aqui para o YouTube, tá? Então, muito obrigado, Showzy. Você é um divo iônico, tá? Agora, vamos comentar aqui do resto do pet, né? Primeira mudança que deu foi na coroa da rainha despedaçada, beleza? O AP que ela entrega caiu em 10. A aceleração de habilidade aumentou em 10. Então, agora é 20. E a vida é 0, tá? Isso daqui são mudanças que não são necessariamente nerf. É pior, mas... Pelo menos dá mais haste, pelo menos, né? É... E aí... É... A duração do escudo, quando você toma dano, era 1,5 segundos ou era 1 segundo. E sempre que você acertava um skill, reduziu o cooldown em 5 segundos. Agora são em 4. Eu ainda acho que o coroa é um item overpower, tá? É um item que vai te dar AP, vai te dar haste, vai te dar mana, vai te dar muitas coisas... Penetração. Vai te dar um escudo que bloqueia uma skill e reduz o dano. E essa passiva é reduzida com skill. Então, é muita coisa. Mas... É... Isso daqui você pode pensar... Nossa, Tagalaw, que lixo. Então, mano... O poder da coroa não é o escudo. Não é 1,5 segundos tomando menos dano. É bloquear uma skill. Quando você tá de Lux contra uma coroa, não é a redução de dano. Se você dá um Q no cara, você não vai dar E-Ult logo em seguida. Você não vai dar nada nele. Então, tipo, dane-se a redução de dano de 1,5 para 1 segundo. E reduzir o cooldown em 1 segundo por skill, você dá no máximo umas 3 skills, 4, é 4 segundos de diferença. Então, é pouco. O problema da coroa não foi resolvido. É ser um item que faz você não poder focar o cara e dar uma banshee para ele. Em alguns casos, é um nerf impactante. Como, por exemplo, o Philostix, que o tava no meio de 5. E aí, ele ficava 1,5 segundos imortal. Então, agora é só 1 segundo imortal. Ainda é problemático, né? Mas, em campeão maguinho, eu acredito que não seja muito impactante. Porque dá mais 10 de haste. E, para quem não sabe, os maguinhos nesse patch, eles não têm tanto haste quanto tinham antes. Pega, por exemplo, a Ahri, pega, por exemplo, a Lux. Antes, elas eram obrigadas a comprar a bota de CDR, porque não existia bota de mana. Agora, os maguinhos vão comprar Luden, acabou. É o único item de CDR. Porque depois é Rabadon, depois é Orbe, depois é itens de dano. Então, a coroa vai dar mais 20. Então, é 40 de haste. Então, as suas maguinhas vão ficar muito boas ainda. Eles vão fazer Luden, coroa, foapê. Vão ter muito haste, porque agora o... Nossa, eu dei uma fonada aqui. Dá mais haste. Então, acredite, não muda nada esse nerf aqui na minha visão. XD. Agora, esse nerf aqui eu achei bem impactante. É a Mejai. Para vocês que acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu não faço mais Mejai. Eu estou top 8 do servidor, ganhando mil PTs seguidas. Eu não compro Mejai. Eu sou o hater desse item. A vida dele vai cair em 30. O AP em 5. E o custo vai aumentar em 300. Beleza? Mejai não é muito bom. Não se engane. Mejai não é um item bom. Não é um item ruim. Desculpa, falei errado. Não é um item ruim. Eu tenho amigos meus do High Ello, que também estão top rank. Também estão rushando o Ello. E eles fazem Mejai. Mejai não é um item ruim. Só que eu não gosto. Tag an LOL. Por quê? Se você for comprar Mejai de first item, você vai guivar o seu early game. Você deixar de ter um orb AP. Deixar de ter um pingente com bota. É muito ruim. Então, de primeiro item não vale. É porque eu jogo de time também, né? Você faz orb. Você atrasar o seu leandre em 1500 de gold. Eu não gosto. Eu não gosto. Porque você não tá garantindo o que você vai destacar. Você tá só projetando. E se você for fazer o terceiro item, você vai atrasar o seu rabadon em 1500 de gold. E você pode morrer e perder tudo? Não. Eu não faço Mejai. Eu odeio esse item. Eu acho que, tipo assim, no High Ello, principalmente, quando você é um possível alvo da equipe inimiga, esse item só serve pra Stomp. E em Stomp você já vai ganhar mesmo. Então, dane-se. Então, eu não estou comprando Mejai em nenhum jogo pra nenhum boneco. Ares, Serafini, Timo, nada. Nenhum. O único que eu posso acreditar é, sei lá, MFAP. Que eu fico imortal, porque eu fico lá na lonjão. Mas eu não compro mais Mejai e agora muito menos. Atrasar em 1800 de gold o meu item. Sério, todas as vezes que eu compro Mejai, eu vou lá e morro. Tá ligado? Eu vou lá e morro e perco tudo. Então, agora muito menos. Inclusive, fica a dica aí pra vocês. Ignorem Mejai e não comprem. Hunan, esse nerf aqui, cara, não entendi, tá ligado? Não entendi. Mas eles estão reduzindo pela metade os status do Hunan, tá? O AD era 30, agora é 15. E o AP era 60, agora é 30. Tipo assim, os campeões ADs, eles vão ganhar 15 de AD comprando Hunan, mano. Tadinhos, velho. Eles perderam crítico pra ganhar 15 de AD, velho. Tipo a Jinx, por exemplo. Ela vai ficar muito triste com uma mudança como essa. Mas a Hunan, a AP, tava ok. Tava, eu não me nego. Mas Kai'Sa e Twitch. O Twitch morreu, tá? O Twitch, eu não comentei antes, mas o Twitch ele morreu. Basicamente morreu. Eles nerfaram muito o Twitch. Morreu o campeão. Eu vou explicar no futuro. Mas a Hunan, a AP, pra Timo. Eu não tava comprando mais. Porque a Hunan não dá penetração em porcentagem. Então, não dá pra você fazer muito todo o jogo. Pra Kai'Sa pode parar de ser feita. Pra Kayle é ruim também. Então, não faça mais ainda. Mas agora, depois do nerf. Enfim. Nerfada aí. Pra AD também deve ficar ruim. Pra Zere, deve piorar e etc. Aí, chat. Seguinte. Aqui, eles estão matando o Twitch AP. O Twitch AP morre depois dessa mudança. Beleza? O dano do veneno é tal mesmo. Só que o scaling de AP, ele foi de 3,5 pra 2,5. Aí, você pensa. Tá aí. 1%? 1% de scaling de AP? Esse é o grande nerf do Twitch AP? Calma. Pense comigo. O veneno do Twitch, meu querido. Ele estaca até 5 vezes. Então, é 1% vezes 5. 5% do AP. Aí, você pensa. Nossa, que pouco. 5% tagolol. Meu amigo. É dano por segundo. Durante 5 segundos. Então, é 1% vezes 5 stacks. Vezes 5 segundos. Então, é 1%. E são 25% do seu AP. Então, se você dá, tipo, hit, hit, W. Depois do quê? 5 stacks no cara. Vai ser 1% a menos. Vezes 5 stacks. 5% vezes 5 segundos. 25% a menos de AP em área. Porque o Twitch dá o W em área. Dá o hit básico em área, na ult. Então, é um nerf muito gigante. A terceira do Twitch. O dano pra cada stack de veneno era 60. Agora é 30. Então, 5. Não é 30 a menos de dano. É 60 vezes 5. Era 300. Agora é 30 vezes 5. 150. Metade. Tá? Não é pouco esse nerf. O scaling de dano contra monstros. Era 130. Agora é 80. Pronto. O Twitch não consegue mais limpar galinha. Não consegue mais limpar lobo. Porque ele dá o E. Os lobis não morrem. Isso aqui vai dar 1 de dano. Vai dar, tipo, 100 de dano. Nivão. Então, morreu. Tá? Morreu. 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 Twitch AP. Morreu. Não vai dar mais dano. Vai ficar muito, muito, muito menos fraco do que era antes. Beleza? E a velocidade da ult aumentou. Então, é. Mas não faça Twitch. Nerfaram o Ronan. Nerfaram o Twitch. Hip. Hip Twitch. Resting Peace. Aí nós temos aqui... Tem mais alguma dúvida do Twitch? Não, né? Ok. Temos aqui a Yumi. A Yumi foi nerfada. A primeira skill dela, o dano, caiu em 5%. Não carregado. E carregado caiu em mais 5% igual. E a ultimate, o skill de AP caiu em 5%. Yumi é uma campeã que ela é... Broken. Porque ela não é por causa do dano. Ninguém pega a Yumi pra dar dano. Ela pega a Yumi pra entrar no boneco. Fazer esse boneco virar um titã. E etc. Mas é importante saber que a Yumi, ela tem AP a mais do W dela. Por causa da passiva. E ela geralmente é build a Rabadon. Então tirar 5% de AP é bom. Até porque o da ult são várias waves. Damage per wave. Então é interessante. Tirar 5 por onda. Porque são 5 ondas. Ou são 7, ou são 6. Eu não sei. Mas são muitas. Então é legal você tirar o dano da Yumi. Porque, tipo assim... É muito ruim o campanha ficar imortal. E a Yumi dá muito dano de cena intangível. Entendeu? Fica em Nova Jaga lá. Então é um nerf... Não é o que eu nerfaria. Mas eu gosto desse nerf. Aqui temos a Matojana. O scaling de AP caiu de 15% em 2 alvos. E na torre. Então é possíveis 45% de AP que você perde. E a speed caiu. Então aqui eu não vou comentar muito. Mas a Yumi já morreu. Nós temos aqui o buff no cork. Beleza? O cork ele vai ganhar AD, base e por nível. E o dano da ultimate aumentou o scaling em AD. Aumentou em... Aumentou de 65 para 75 no último nível. E aumentou de 130 para 150 na... É porque tem duas ultis. A ultinha e a ultona. As duas ultis eram mofadas. A pequena em 10% e a grande em 20%. Lembrando que o cork ele é um campeão que spama esse skill. Então ele vai ter mais AD e vai dar mais dano com base no A2 também. Beleza? A fiora, a passiva da fiora, vai dar mais 0.5% da vida máxima como dano. E a ultimate vai rilar mais 2% da vida máxima do alvo. Se eu não me engano, a ulti da fiora replica passiva. Então a ulti da fiora antes era 12% da vida máxima do alvo. Porque era 3 marcas vitais. Então era 3 vezes 4, 12. Agora é 3 vezes 5 vezes 4, 14. Então a fiora vai dar mais dano com o tanque e vai curar mais. Então a fiora de ruptor é destruído na side contra um tanque e acabou. É impossível você matar ela, basicamente. O Yasuo, o cooldown da parede de vento agora é fixo em 18 segundos. Para quem não sabe, o Yasuo ele upa QE. Ele upa o W por último. Então ele só reduz o cooldown da parede de vento a partir do nível 12, 11. Então agora esse daqui, ele vai ter um cooldown muito menor na parede de vento na lane phase. Então se você é main Lux, faça o L, main Seraphine, main F. Piaço bem... É um buff muito inteligente, tá? O Aatrox, ele vai curar mais 3% com base no nível. É no nível 15 mais 3%. E a primeira skill dele vai escalar mais com AD. Eu não entendo como funciona o Aatrox, mas ele vai ganhar 15 de dano base no último nível e mais 5% do AD. Eu não sei se é o mesmo scaling para todos os Qs. Ou se é só o Q1, ou só o Q2, ou só o Q3. Mas eu vou chutar que é o Q1 e o Q2. Porque o Q3 dá mais dano, então... Ah não, 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 calma. O Q3 ele crita, né? A primeira dá um dano, a segunda dá um dano, a terceira dá um dano critando. Então deve ser um buff nas três. Porque a terceira vai ter o crítico do dano base da primeira. Então é um buff dos três que dá troca, tá? Não é mais dano. O Warwick, a primeira dele vai curar... Vai dar mais dano na vida máxima do alvo. E a ultimate vai ter menos 5 segundos de cooldown. Não resolve o problema do campeão. O Warwick, ele ainda é junto do Trin e do Master, um dos piores campeões do Adrift. Tá? A Shyvana, ela vai ter mais scaling de AD e mais dano no W dela. E a ultimate dela vai dar mais vida pra ela. Shyvana não é um campeão ruim. Ela nunca foi um campeão ruim. E ela tem mais scaling e mais dano. Ela tem mais dano e mais vida. Tem mais scaling, mais dano base e mais vida. Então isso aqui é muito forte porque o W é a skill em área. E a ult dá sobrevivência pra ela. Tá? Então isso aqui é bem legal. Bem legal. A Shyvana pode ser um boneco broken aí. Prende ganhou 40 de vida base. A terceira dele vai ter mais 10% do scaling de AP. E a ultimate vai ter mais 5. Lembrando que a ult quica. Então é 5, 5, 5, 5, 5 e mais vida. Então o Brand aí, eu provavelmente vou gravar de Brand. Ele ganhou uma skin nova muito linda recentemente. Que é a skin de zumbi. E lembrando que o E do W é a skill em área. E a ult ela pinga. Então eles estão justamente bufando as skills do Brand que são em área. Então aquele brave da teamfight que dá ult e E. Ele vai ter mais, por exemplo, mais 50% do AP como dano. Porque o E pegou em 3. E a ult pingou 2 vezes. Então é tipo 30%. 3 alvos, né? Que é 10 do E. 1 vezes 3. Mais 10 da ult. Assim, 40% do AP ali como dano. E tal. Então é bem legal. Porque ele faz orb. Então ele dá mais dano. É bom porque ele cria passivo. Que é bem legal. Orbe e Leandre do Brand. Sobe de prioridade. A Vai vai ter mais 4 de armor base. Vai clinar jungle. Vai perder menos vida. E a ultimate vai ter menos segundos de cooldown. Isso daqui é bom pra... O early game da Vai. Que consiste em tirar o flash de um alvo. E depois voltar nessa mesma lane. E apertar R e matar ele. Ela vai conseguir fazer isso com mais facilidade. A Vai, ela é tipo um jarva no early game. Ela força o flash. Volta no lane. Aperta ult. E a target mata o alvo. Isso aqui ajuda a Vai a fazer as coisas no early game. Por isso que o late game está praticamente a touch ball. Então o gank dela no early game vai ficar pior. E o eco, o dano do que dele. Aumentou em 10 base. E na volta aumentou em 10 base também. Então mais 20 de dano em área. Esses buffs aqui geralmente são pra limpar o wave. Porque 10 de dano geralmente não faz falta no eco. Eu não sei como é que tá o eco jungle. Mas ajudaria o clear do eco jungle também. E a ultimate dele tem menos cooldown. O que vai ser que a lane phase do eco. Seja muito mais abusável. Porque ele vai conseguir puxar o wave. Dar roaming. Puxar o wave. Divear. O tai ficar vivo. Então o eco aí sobe muito provavelmente de prioridade aí. No air drift também. Tem mais alguma mudança? Senhorito Show Z. Ou essa é a última? Eu acho que essa era a última. Essa era a última. Pronto. Muito obrigado Senhorito Show Z. Por vazar o pet pra gente. Vão lá se inscrever no canal do Divo. E deixar o like no canal dele. Ele que é minha fonte de vídeos aqui nesse canal. E você que assistiu o vídeo. Espero que você tenha curtido. Deixe aí nos comentários o que você achou das mudanças. Se você gostou. Se você odiou. Porque vão matar a Jane e a Soraka tá untouchable lá. Sendo uma boneca mais broken do LOL. É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E um beijo. Tchau.